Oi, aqui é a Julia Lilia e hoje vamos trazer um review que está sendo super esperado. É isso, gente. Hoje a gente vai mostrar detalhes do novo remo Stark que está sensacional. Vamos lá? Bom, já falamos aqui sobre as vantagens de escolher um remo à base de água ao invés do remo seco. Se você ainda não viu, vamos deixar o link aqui para você. Agora, falando especificamente do novo remo Stark, ele está todo em madeira e nós gostamos muito desse som de madeira, que é outra vantagem dos remos de água, combinam perfeitamente na decoração de uma casa, por exemplo. É uma madeira comum, o remo é leve, possui rodinhas para transportar. O assento é bem confortável, gostamos dessa cor de estofado também. Ele corre em dois trilhos, o que dá bastante estabilidade. A barra tem uma pegada arredondada bastante confortável. O tanque e o sistema base de água são iguais ao do remo Water Rower, assim como o barulhinho de água. O painel é bem completo. Ele marca tempo, distância, calorias, pulsação, que é através de telemetria, ou seja, Você pode colocar uma cinta de monitoramento cardíaco e o painel vai ler a sua pulsação. Marca também Vax, Strokes e Strokes por minuto. Strokes, nesse caso, são quantas puxadas você dá e quantas puxadas por minuto. E com a conexão Bluetooth, você pode conectar app super legais, como o KinoMap. E olha que legal, aqui você escolhe treinos, vídeos e o remo já vem com esse suporte para você colocar o celular. Quando você conecta no app, o painel apaga, isso é normal, tá? Porque aí as informações do seu treino vão para o aplicativo. E olha que top, você fazer um treino com uma paisagem dessa e mais barulhinho de água. Sensacional, né? E aí, gostaram? Muito top, né? Aliás, não esquece de deixar seu like aqui para a gente saber que vocês estão gostando. É isso aí, se você tiver alguma dúvida ou comentário, escreve aqui embaixo para a gente. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! E aí